Olá, tudo bem? Eu sou a Catarina Brandão, bolsa de iniciação científica. Hoje vou falar sobre a avaliação da Associação de Variantes Genéticas na via do TNF com efetividade do tratamento com imunobiológicos anti-TNF em pacientes com artrite e armatite, tendo como orientador o professor doutor Pablo de Moura Santos e com o orientador o professor doutor Pedro Augusto Silva dos Santos Rodríguez, participando do projeto Programa de Avaliação do Uso de Imunobiológicos em pacientes atendidos em um centro de infusão no Hospital Universitário de Salvador, Bairro. A pesquisa vem trazendo como foco que os imunobiológicos vêm ganhando destaque nas últimas décadas como agentes anti-TNF para o tratamento da artrite e armatite. E o que seria esse TNF? Basicamente, TNF é uma molécula de defesa imunológica crucial na patogênese de doenças autoimunas e a terapia de TNF surge como um grande progresso no tratamento, principalmente para a artrite e armatite. No entanto, ocorre que existe a inexistência de estudos relacionando a resposta aos medicamentos com polimorfismos genéticos e dentro desse estudo foram incluídos pacientes portadores de artrite e armatite que estavam em tratamento ou tinham tido tratamento com os medicamentos infleximab, adalimumab, tenacete, golimumab e cetolizumab. Os objetivos eram coletar dados, aplicar questionários, alimentar o banco de dados e realizar análises estatísticas e contribuir para o desenvolvimento prático a fortalecer a pesquisa em assistência farmacêutica. A metodologia utilizada foi a aplicação dos termos com sentimento livre e esclarecido, os quais explicavam como funcionaria o estudo e após a aceitação do paciente e a assinatura, ele nos dava o seu número de telefone, pelo qual seria realizada a primeira entrevista e após seis meses era realizada a segunda entrevista. Tanto após a primeira quanto após a segunda era realizada a revisão de prontuários e após isso era feita a análise de dados. Como principais resultados obtidos, tivemos 294 pacientes diagnosticados com artrite e armatóide participando do estudo, sendo 272 mulheres e 22 homens, dos quais 224 desses pacientes utilizavam outros medicamentos que não os biológicos. 147 desses pacientes foram não-respondedores ao tratamento com anti-TNF. Foram encontrados maiores níveis de TNF em pacientes diagnosticados com artrite e armatóide. Foi utilizado um grupo controle de 360 pacientes. O medicamento biológico mais utilizado dentro dos pacientes de artrite e armatóide foi o infliximab. 224 pacientes tiveram tratamento com anti-TNF interrompido devido à falha terapêutica. 61 desses pacientes tiveram tratamento com anti-TNF interrompido devido às vistas de uso. A associação entre o polimorfismo RS767455C e o menor nível de holocócitos e também com a resposta favorável ao golimômetro. A associação entre o polimorfismo RS1061622G e maiores resultados de RAC, que é o Health Assessment Questioner, que basicamente vai medir a capacidade funcional do paciente, então quanto maior o resultado de RAC, menor a capacidade funcional. E a associação entre o polimorfismo RS1800629A com valores elevados de holocócitos e de transaminases, podendo levar a entendimento sobre causas de lesões hepáticas. Aqui temos as tabelas que fizeram parte do estudo, com os resultados que eu já abordei anteriormente, apenas para ilustrar. E também foi possível perceber que eventos adversos a falhas previas da antitnf não determinam necessariamente a resposta a outros antitnf. Então não significa que porque um paciente teve falha terapêutica utilizando um antitnf, ele terá falha terapêutica ou eventos adversos utilizando outro antitnf que não vive. Como considerações finais, é possível perceber que existe um recorrente de troca dos medicamentos desses pacientes devido tanto a perda de eficácia quanto a ocorrência de eventos adversos e a presença de fatores genéticos e alguns problemas enfrentados foram dificuldade para a manutenção de resposta efetiva prolongada. A falha é recorrente dos tratamentos de primeira e segunda linha utilizados no protocolo clínico de diretrizes e terapêuticas da artrite reumatóide e os fatores genéticos, a descontinuação do tratamento e comorbidades. Em relação à comunicação com os orientadores e, no caso eu, aluna de iniciação científica, tivemos uma comunicação super produtiva, assertiva, que foi extremamente necessária e eficiente para a conclusão do estudo. Aqui estão minhas referências e gostaria de agradecer ao PBQ, o PBQ e ao meu orientador e co-orientador.